Minha linda maravilhosa, antes de a gente começar a nossa linha, quero agradecer vocês, muito obrigado por cada elogio, por cada presente que eu ganhei, eu ganhei um presente de final de ano agora que eu fiquei encantada, mas muito obrigado vocês que me acompanharam, me elogiaram, nossa é um prazer enorme, é tão gratificante, porque quando a gente é profissional, quando a gente tem prática, é normal a gente resolver a elogio, agora quando a gente não é profissional, que é o meu caso, então eu tento ajudar vocês com um pouquinho que eu sei, para nós aprender junto, para a gente fazer junto, muitas coisas de aulas que eu fiz, né, então o que eu aprendi lá, eu tento passar aqui para vocês, eu quero muito agradecer, porque olha, que presente maravilhoso que eu ganhei, olha gente, meus pincelzinhos, nossa, eu ganhei esses pincelzinhos, vocês sabem que é caro para a gente que mexe com artesanato, esses pituar aqui na baratinha, não viu, aqui me deu, quero mandar um beijão, agradecer ao meu amigo Daniel lá da Casa da Arte, foi ele que me deu esses pincel aqui, ganhei também uma caneca da Marvel, também, muito linda, ela não está aqui agora, não peguei, mas minha amiga também, Edna, um beijão para você, que me deu minha canequinha, que me presenteou, sabe que, quem me conhece sabe que eu sou fã, né, Marvel, Universo BC, Justiça, é tudo meus favoritos, então é isso aí, gente, vocês achavam que ia terminar o ano sem nenhuma aulinha, né, mas se enganaram, está aqui, ó, mais um presentinho para vocês, agradeço a minha mamãe, viu, que me encheu o saco, me deu uns panos aí, falou, filha, pinta para mim, que eu quero receber meus convidados, a jatinha, está viu, mas tudo bem, vamos lá fazer um paninho, eu falei, já que eu vou pintar um paninho para a mamãe, então vamos gravar a aulinha também, então eu quero agradecer vocês mais uma vez, por terem me acompanhado, por terem me elogiado tanto, muito obrigada, vocês são pessoas maravilhosas, é muito gratificante, até agora, acho que de todos os vídeos que eu postei, acho que tem uns quatro, só que uns quatro aqui, diversificava sempre que ninguém gostou, mas também nem Jesus agradou a todos, né, como é que eu vou agradar, mas é sempre muito bom a quantidade de pessoas que estão visitando o meu canal, agradeço muito a vocês que me acompanharam, que me elogiaram, e parabéns a vocês também, né, porque vocês também estão aprendendo, vocês também estão crescendo, ao poder ganhar o dinheiro de vocês, e a gente melhorar a cada dia, um ótimo 2017, que Deus abençoe grandemente as vidas de vocês, que nós possamos assim crescer imensamente, fazer trabalhos cada dia melhor, mais maravilhoso, e que Deus possa entrar grandemente no lar de todos vocês, abençoando todo mundo, um ótimo feliz ano novo, e um ótimo 2017, então, vamos lá aprender? Então, né, minhas queridas, vamos lá, eu já adiantei alguns passos, mas é para ajudar em não ficar muito comprido, depois eu ensino como que eu fiz aqui embaixo. De princípio, eu distribuí todos os elementos, né, coloquei a salsinha, o alecrim, a cenoura, o pimentão, o alho e o azeite. Essa tampa aqui, eu pintei com púrpura, então, eu vim aqui com o extenso, primeiro eu pintei aqui de verde oliva, certo? Eu tornei tudo aqui embaixo de verde oliva, coloquei um extenso aqui para dividir, para não pegar a parte de cima, pintei de verde oliva, e depois fiz o mesmo ao contrário para pintar de púrpura. E antes de fazer isso aqui, eu demarquei esse meio aqui, que era para eu saber onde que ia ficar a parte do meio, e esse rótulo, eu pintei ele um pouquinho de branco com um pouquinho de azul inverno, tá? Então, eu peguei branco e bem pouquinho de azul inverno para pintar esse rótulo. Depois eu vim com o verde oliva e vim pintando. Aqui no alho, eu posicionei, pintei, ficou aquelas marquinhas vazadas, né? E eu fui lá e preenchi tudo para não aparecer aquele vazadinho no meio, tá? Então, estava aqui, pintei, eu pintei esse alho de violeta, preenchi, e aqui atrás tem um pimentão. Esse pimentão, eu pintei de amarelo cadmium, tá? Cadê o pimentão? Tá aqui. Esse pimentão, ele tem duas partes, vocês estão vendo, olha? Ele tem o lado esquerdo e o lado direito, eu utilizei só o lado direito para pintar aqui. Então, eu posicionei, tá vendo? Como tem uma parte da cenoura aqui, eu não passei nunca em cima, não, tá? Eu pintei a parte de cima e de baixo, e isolei essa parte com outro estêncil, para não pegar em cima do verde oliva que eu pintei. Então, agora nós vamos continuar daqui. Então, eu já pintei aqui de amarelo cadmium. Agora, eu vou isolar aqui novamente. Você pode pegar a cor ou amarelo canarim, ou um amarelo ouro, uma cor mais clara, ou o branco. Nesse caso aqui, eu vou usar o branco. Mas, você pode fazer um teste de um pedacinho de papel, ver qual cor que você acha mais bonita, você faz, tá? Então, nós vamos isolar aqui, né? Lembrando que aqui, nessa linha, nessa divisão aqui, tem uma cenourinha. Então, nós vamos evitar passar por cima da cenoura. Vamos preservar essa área o máximo, para não... Estava sujinho aqui atrás, ele manchou. Mas, não tem problema, não. E aí, a gente pode pegar agora... Um verde... Deixa eu ver se tem... Esse pincel ali está sujinho de verde oliva. Deixa eu ver se já secou. Ele já secou. Então, a gente pode pegar o verde oliva. Um verde grama, se você preferir uma cor mais clara. E a gente vai vir aqui, ó. E vai fazer uma sombrinha nele. De levinho, ó. Vai pintar o galinho. E, de levinho, a gente vai fazer uma sombrinha. Porque o pimentão, ele tem aquela área que é um pouquinho mais verdinha, né? Mesmo que o pimentão seja amarelo, ele tem aquela região dele que fica um pouquinho mais verdinha. Tá? A gente já deu uma estacadinha no pimentão lá atrás. Ele está um pouquinho mais claro, gente, porque eu já deixei ele secando, né? Vamos já fazer aqui também. Porque o certo... Eu sempre falei pra vocês, né? Começou, termina. Não para, porque até mesmo no tecido, a gente precisa aproveitar essa parte que ele está mais úmida justamente pra misturar as cores. Porque ele fica num tom que se aproxima do que a gente quer, né? Se a gente deixar secar demais, na hora que você for passar o branco em cima, ele secou demais, então ele vai perder aquela camada daquela cor que a gente precisava. Então, o legal é, começou, termina. Não muda. Se precisar, você passa de novo em cima pra dar uma umedecida nele. Pra ver se ele chega no tom que você quer. E agora a gente vai pegar o branco. Misturar o branco. E a gente vai fazer isso aqui, ó. A gente vai vir preenchendo. E vai até pegar um pouquinho mais o branco puro. E aí clarear mais, porque ele precisa clarear mais. Então, a gente deixa secar e volta. Ele precisa clarear mais, só a gente vai deixar secar um pouquinho e depois a gente volta. Agora a gente vai pra parte da cenoura. Então, nós vamos pegar o tom laranja. Eu peguei um sustensozinho de cenoura aqui. Ele tem dois tamanhos, né? O maior e o menor. Eu usei o menor pra fazer essas cenouras aqui. Então, com o laranja. A gente vai vir preenchendo. Todo o meio dele. Não tem problema que possa por cima do pimentão. Então, tem a outra cenourinha aqui. Olha aqui. Aí, ó. E você vai vir até o final aqui, embaixo. Pra passar por cima mesmo. Depois do laranja, a gente vai pegar agora o vermelho fogo. Com o vermelho fogo, você vai passar ele aqui embaixo. Com o mesmo pincel. Se eu trocar de pincel. Você vai passar ele aqui embaixo. Não precisa fazer chapadinha, tá? Meio que degradê. Aí, você volta lá na outra. E a mesma coisa. Ó, o nosso vermelho aqui. Depois. A gente vai pegar. Uma cor agora um pouco mais escura. E agora, com o rosto. A gente vai pegar um pincel menor. E a gente também vai fazer um sombreado aqui. De leve. Ó, muito pouco. Tá vendo? Um meio de levinho. Se quiser pegar um pincel menor ainda, você pega. O mínimo de tinta possível. No pincel. Tá, gente? Uma coisa bem leve. Com o mínimo possível de tinta no pincel. E aí, ela tem esses meinhos aqui, né? Então, você pode fazer isso aqui, ó. Vocês estão conseguindo ver? Vocês demarcam, ó. Puxando esse meinho aqui. Viu? Puxando no sentido que tá... Ele tá meio assim, ó. Tá vendo? Bom, vocês vão puxar nesse sentido. E dar mais uma... Reforçada. Mesma coisa... Nesse aqui. Ele tem essa barriguinha, né? Então, a gente precisa... Aumentar agora que o pincel tá mais... Mais sequinho. Dá pra fazer a... Marquinha dele melhor. Tá? Beleza? E agora a gente vai fazer as folhinhas aqui. As folhinhas você pode ir permanecendo, que você tava mexendo, no verde oliva. Fazer com verde oliva, né? Que a gente tava usando verde oliva. Então, vamos fazer com verde oliva. Já faz aqui, ó. A folhinha dele, né? E pode até avançar um pouquinho, porque você sabe que a cenoura, ela tem... Aquele meninho, né? Meio verdinho aqui na ponta. Então, não tem problema avançar um pouquinho. De novo. Preencher. E você vê nesse sentido, assim, ó. E vai e vem. E aí, ele aproxima... Esse meninho dele aqui. Pra ficar essa... Esse meninho. Pimentão, se você quiser, você pode... Vem aqui com o amarelo. Faça um amarelo por cima. Pra ele ficar mais amarelo, né? Porque sumiu um pouco. Então, a gente pode passar aqui por cima, o amarelo ouro. Por que que ele ficou assim? Porque ele secou mais. Não era pra ele secar tanto. Mas como eu adiantei o passo, Então, ele vai dar uma secadinha. Então, a gente pode vir aqui, ó. Pra amarelo. E vai lá reforçar. Pra passar o dedinho aqui e passar. Viu? Ficou legal. E vamos retocar agora o alho. Que eu falei pra vocês que ele precisa ficar mais branco, né? Ele ainda tá muito escuro. Vamos pegar o branco novamente. Vamos pegar o extensinho do alho. Se você quiser, você pode dar batidinhas. Porque eu acho que ele vai ficar mais branquinho. Pode vir com batidinhas, ó. Pra ele ficar mais branco. Tá quase bom. Vamos deixar ele secando aí. E agora vamos pra garrafa. Pra fazer a borginha, A gente pode usar Ou o marrom Ou o rústico. Como a gente vai fazer uma sombra, Então, eu acho que é legal A gente já usar o rústico Pra fazer isso aqui. Pronto. Aí, gente, eu pintei aqui De verde oliva também. Tá? E aí, agora a gente vai vintando aqui. Tá vendo? Enchendo. Lembrando de sempre Tirar o excesso. Fale. Não é legal. Pode isolar algumas partes Pra não Não pegar na Onde um deve. Então, é legal ser Então, é legal ser Mais isolado, né? Pra não pegar ozinho dele. Tá vendo aí? Tira sempre o excesso. Aqui, gente, eu isolei Pra essa parte Não pegar aqui. É a mesma coisa, se você quiser, você pode até colocar um estêncil aqui em cima. Colocar um pedacinho de alguma coisa. Só pra ele não pegar. Pra isolar essa área, tá vendo? Assim, você isola, você consegue pintar E não invade. Tem um pedacinho da cenoura aqui. Cuidado pra não deixar a pedacinha assim. Pode sombriar as pontinhas da flor aqui. Essa parte aqui, gente, é legal. Tá bem preenchida. Tá? Pode ficar bem Bem visível. Principalmente o nó aqui. Pronto. Viu? E agora, a gente precisa sombriar toda essa parte aqui. O inicial já tá um pouquinho sujo, ó. Você aproveita ele E vem sombriando. Já usa ele mesmo, pra sombriar. Ó. Aqui embaixo. Não deixa pegar muito em cima dessa parte branca, que é um rótulo. E a gente tem aqui... Você sabe que a garrafa, ela tem as marquinhas dela, né? Então, tem essa pontinha aqui embaixo. A gente vai colocar o extenso aqui. E aí, vai vir com o pincel. E nós vamos, ó. Fazer uma sombrinha. Pra fazer aquela barriguinha que tem a... A tampa, né? Viu? E aqui, a mesma colher. Aqui também tem uma barriguinha aqui, ó. Você põe nessa parte aqui. E nessa outra aqui. Tá dando pra ver aí, gente? Pegar. Tá, né? Mesma coisa, ó. Tudo combustico, tá, gente? Que eu tô usando aqui. E tem as outras divisóriaszinhas aqui. Só passar de levinho. Que é pra você fazer a marquinha... Na tampa. Né? Você pode dar uma reforçada nessa sombra. Maldiando o pincel. E vim passando aqui. Tá vendo? Se você quiser... Ela tem o brilho dela aqui. Se você quiser, você pode fazer. Pega lá o pincelzinho de branco. Pega lá o branco. Faz a luz da garrafa. Então, ele tem aqui o do lado esquerdo. Pode dar uma batidinha pra ele ficar mais forte. E tem o lado direito. E tem o lado esquerdo e tem o lado direito. Aí, é com vocês. Você vai querer pôr ou não. Agora, a gente vai voltar aqui de novo no alho. Porque ele tem que ficar bem clarinho. Lembra, gente? Então, vamos voltar aqui no alho. Vamos pegar lá o branco. E você vem aqui com batidinhas. Você vem clareando esse alho aqui. O alho é quase branco, né? Então, a gente precisa deixar ele clarinho. Dá uma borradinha. Você vem depois com o pincel e preenche esse meio aqui. Aí, é de menos. Eu fiz aqui nesse campo, eu também fiz a salsinha e o alecrim. Eu acrescentei aqui. Antes da gente ir pra essa parte, eu vou falar pra vocês como que eu fiz aqui. Tá? Aqui eu usei esse senso. Então, eu misturei um pouco de verde oliva com verde grama, que é mais clarinho. Perdão. Verde grama com rústico. Um pouquinho só. Misturei. E eu vim preenchendo. Tá? Vim preenchendo aqui. Fiz a demarcação aqui em cima. E essa sombrinha de baixo, eu só virei o extensão contrário. Encaixei bem em cima da bolinha e vim fazendo a sombrinha aqui também, passando com o pincel no sentido de vai e vem. E ficou assim, com essa divisória no meio. E essa parte todinha aqui embaixo, eu passei o rústico com o verde grama. Mesmo que a mesma cor que eu misturei aqui, eu passei aqui embaixo. Depois que eu pintei, eu só fiz isso aqui, ó. Vou mostrar pra vocês. Depois que eu pintei essa parte, eu peguei esse extensão aqui. Com o mesmo pincel, eu peguei o branco. Fui preenchendo toda a parte. E agora que ele tá mais seco, a gente pode fazer o quê? A gente pode pegar o branco. Deixa eu ver como é que tá esse branco aqui. Pode ser esse mesmo. E a gente vem agora retocando mais a parte do meio. Não ele todo. Mais o meio pra acentuar o meio só. Então, sem fazer ele todo, você pode dar uma clareada nessa parte do meio. pra ele ficar um pouco mais acentuado. Posiciona ele, tá vendo? Pra ele ficar mais acentuado. encaixa aqui. E, ó, só dar uma acentuada aqui nesse branco. Pra ele ficar com uma luz, né? Não deixa pegar aqui, quando você for pintar. Sempre preserve a área que você está pintando. Pronto. Pronto. Eu dou uma iluminada nele, que ele secou bem. E agora, a gente vai voltar aqui, pra fazer essa parte aqui agora do... na salsinha, né? Uma coisa que, se você quiser, você pode fazer também, é fazer uma luz na cenoura, né? Então, com um pouquinho de branco, um pincel limpo, tá? Um pouquinho só de branco. Você vem aqui, ó. Faz uma luz nela aqui. Vocês estão vendo, ó? Bem no meio dela aqui. Ela já secou bem, então vai ficar legal. Depois, a gente passa o pincel filete. Vamos pra... Pra parte da salsa agora. Pronto. Eu espalhei aqui agora, a salsinha, a cebolinha e o alecrim. Certo? Coloquei lá. Acachei. Coloquei aqui a cebolinha, tá vendo? Acachei, fiz a mesma coisa de sempre, tá, gente? Quando a gente vai dar volume, e depois o meio, eu preenchi. E essa cor, eu passei o verde pinheiro. Você pode passar o verde musgo também. E agora, a gente vai começar a dar volume pra essas peças que estão aqui. A gente vai pegar lá o branco. A gente agora vai começar a dar um volume pra elas, né? E começar a clarear. Isso aqui. Então, a gente vai pegar o branco. e vamos posicionar em cima agora. A gente vai fazer umas pétalas, dando volume pra ela. Então, a gente pode clarear. lembrando que tem uma folha aqui, uma folha aqui. Você não vai deixar pegar em cima. Tá, gente? Nunca esqueça isso, que é pra ficar por debaixo. Então, ó. Tá vendo? Tem aqui, a gente vai pintar, mas não vai deixar passar por cima. aqui, ó. Certo? Vamos pegar o contrário, assim. Tá vendo? Você nunca deixa pegar, que é pra dar a impressão de que ela está por debaixo. Tá vendo? Não deixa pegar, não. Tá? Você pode até colocar mais. Mas você vai pegar sempre a parte superior. Nunca a inferior, pra deixar passar por cima da outra que já está aqui. O alecrim, a mesma coisa. A gente também vai dar um volume pra esse alecrim, né? Então, ele tá assim. A gente só dá uma ligadinha de lado e de leve. Precisa muita coisa, não. E aí, você vê. se você achar com um fosso claro. Mesma coisa. E você vê e passa por cima aqui. Já deu uma aumentada nele. E a cebolinha, a mesma coisa. Vem com um pouquinho de branco. Pode pegar um pouquinho do verde novamente. Então, ele vai ficar muito claro, né? E aí, você vem aqui intercalando. Botando-nos aqui no meio intercalado. pode até passar aqui por cima. Aqui também, ó. Só uma pontinha. Tá vendo? Ele também dá uma melhorada. E aqui, a gente pode fazer uma pontinha aqui. pronto. E agora, a gente vai pegar um pouquinho de amarelo. É isso mesmo. No mesmo pincel que você tá, você pode pegar um pouquinho de amarelo ouro com um pouquinho de branco. e a gente vai fazer uma folhinha um pouco mais queimada. Muito pouco, tá, gente? Bem pouquinho amarelo e bem pouquinho branco. Ele vai ficar um tom de verde, mas mais puxado com o amarelo. E aí, você vem e você pode distribuir umas folhas menores em cima. Não muito, tá, gente? Bem pouco. Pronto. É isso aí. Tá, gente? Praticamente está terminado. Não sei se eu vou pôr uma frase aqui em cima, alguma coisa assim, não sei ainda. Mas esse foi o passo a passo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Achou que eu ia deixar vocês começar o ano sem nenhuma aulinha, né? Hum, 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 hum. Não vai, não. Eu só acho que eu vou deixar vocês sem aula. Pronto. Essa foi a aulinha de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Eu ainda estou decidindo se eu vou escrever alguma coisa ali em cima. Não sei se eu coloco aqui um... Acho que não combina muito, não. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Texto manuscrito. Combina? É, vou pôr ele aqui, esse manuscrito de fé aqui. Deixa eu ver. Vamos ver se fica bom. Eu estou fazendo assim, mas o bom é vocês passarem a diluente, tá, gente? Depois que fizer isso aqui, vocês podem... Se esses textos querem ter o seu manuscrito, né? Da outra. ele é um texto que não é pra leitura mesmo. Ele é só um enfeitezinho. E quando pegar um pouco do diluente, vocês acrescentam aqui. e não esqueçam de passar o diluente, tá? Que é pra a tinta entrar na trama. que assim a tinta entra na trama e na hora que você lavar ele não vai sair. O diluente ele deixa até a cor mais forte. Então, o ideal seria você passar bem pouquinho a tinta primeiro, depois você vem passando com o diluente. Pronto. É isso. Essa foi a aula de hoje. Um ótimo ano novo pra vocês. Um excelente 2017. Deus abençoe grandemente a vida de vocês. Muito obrigado por esse ano, por tudo que vocês me acompanharam, me elogiaram, me agradeceram. Como sempre, eu tô muito feliz porque vocês têm me acompanhado bastante. como eu já falei, não sou professora de artesanato, né, mas eu já ia esquecendo aqui, ó. Nossa, não pode não, Cristiane. Faltou os fiozinhos da cenourinha, né? Como que eu ia me esquecendo disso? Muito obrigado por tudo. né, ó, o fiozinho, ó. Vem de levinho, ó. Podia faltar, né? Então é isso, minhas queridas. Um ótimo ano pra vocês. Aproveitem bastante a família, beijem bastante papai, mamãe, dê bastante abraço. Visitem, almocem. Um ótimo final de ano pra vocês. E um ótimo 2017. Que Deus entre grandemente na vida de cada um. Que Ele abençoe a todos e que dê prosperidade pra todos. Porque afinal de conta a gente precisa, né? Um beijo e fiquem com Deus.